Durma aqui, já acorda no estúdio pra narrar amanhã. Olha o chute! Gol! Dofos, cataratas! Acerta o alvo e quando acerta o Henrique vai lá e faz a diferença. Olha o chute! Gol! O dobro, menal! Agora sim, Rude! Na cobrança de escanteio, o Rude foi muito bem na bola, vou se rever. Foi espeto ali, o Rafinha cobrou rapidinho. E depois na sequência, o Rude teve a bola, encarou a marcação e fez o chute. Olha como ele encara a marcação do Denner, pinta o chute de canhota. A bola parece que dizia alguém no meio do caminho ali e entra. Rude! Empata o jogo para o Blumenau. Um para o Blumenau, um para o Foz. Atenção, amigos! Esse resultado vai eliminando os dois times. Vem o Blumenau, dois e trinta para terminar. Jogo aberto, roubada na bola, Léo Costa rolou. Vai pintar o gol da classificação! Gol do Foz, Cataratas! Sacou no que pode ser o gol da classificação! O gol dos play-offs! Bota lá dentro! Sacou! Dois para o Foz! Um para o Blumenau! De novo para você! A roubada de bola do Léo Costa, bola no William. O passe que deixou o Sacou numa boa. Pode ser o gol da classificação. Vibra, o torcedor do Foz, Cataratas! Blumenau, dez segundos. Rafinha fez o passe. Oito segundos. Rude fez o drible. O corte por baixo. Vai terminar! Vai terminar! Vai terminar! Gol! Do classificado Foz, Cataratas! Daniel! O carrinho na bola! Restando dois segundos! Ele tocou para o gol sem goleiro! O Foz, Cataratas, está nos play-offs da Liga Nacional de Futsal! O Blumenau está eliminado! Três para o Foz! Um para o Blumenau!